Quanto ao preço dessa vacina, reitero essa pergunta para a resposta objetiva. Houve oferta de vacina da Covaxin a 10 dólares em algum momento? Não, senhor, senhor senador. Nunca foi formalizada a oferta de vacina a 10 dólares? Não. Tudo o que aconteceu aqui até agora é narrativa? Sim, senhor. O Ministério tentou negociar preço menor com relação à Covaxin em algum momento? Sim. Brigou por preço? Sim. Isso está documentado? Nós temos as reuniões junto à Barat transmitindo que o Ministério sempre quis reduzir o preço, mas o Ministério não tratava em reuniões com a Barat, então acabou ficando a Precisa fazendo esse papel. Mas a Precisa repassava esses questionamentos quanto ao preço à Barat? Diversos e-mails. Ok. Sobre os invoices, que dia foi feito e que dia foi de fato encaminhado ao Ministério da Saúde? A primeira invoice foi confeccionada no dia 19, a Proform invoice, e no dia 22, pela manhã, ela foi enviada pela primeira vez. A Precisa teria alguma motivação para mentir quanto à data de feitura desses invoices para tentar enganar a CPI? Não, nenhuma. Sabe, vossa senhoria, que se essa informação não for verdadeira, obviamente que no procedimento adotado por essa comissão, junto à Polícia Federal, essa informação pode ser desmontada. Sim, sei. Já disse. Desafiamos o William e o Ricardo a trazerem aqui as provas da forma que nós trouxemos. Estou fazendo essa indagação porque houve aqui duas providências adotadas pela defesa da empresa. Uma, um laudo que foi encaminhado, mostrando que o arquivo não tinha sido adulterado, e um outro metadados com relação à data de confecção desse documento. Lhe pergunto, é comum erros em invoices Proforma? A Proforma Invoice, ela tem um caráter de draft, de rascunho. Ela sim é corrigida até o momento do embarque. Então, é comum acontecer erros em Proforma Invoice? Sim, é comum. A empresa tentou forçar em algum momento a manutenção do pagamento antecipado previsto na Invoice inicialmente apresentada? Não. Não houve resistência por parte da empresa quanto à manutenção do pagamento antecipado? Nenhuma. Quando tomou conhecimento desse erro, como reagiu a empresa? Informamos que já tínhamos notado e já havíamos pedido correção. Como foram essas tratativas para ajustar as invoices? Como se deram essas tratativas? Quem tratou? Qual o tempo de resposta? Nós enviamos a primeira invoice no dia 22. No dia 23, recebemos o primeiro pedido de ajustes. Fizemos os ajustes, encaminhamos, retornaram no mesmo dia 23 e corrigimos no mesmo dia 23. Nenhum erro que foi apontado, foi apontado mais de uma vez. Aqui foi feita uma apresentação como se essa proforma Invoice tivesse ali todas as possíveis irregularidades num documento. Parecia uma perícia sendo colocada num painel com erros de inglês, termos em espanhol e outras coisas mais. Mas como chegou a essa situação? A empresa identificou isso? Senhor senador, até conforme a senadora Elisiane colocou, esse documento foi trabalhado pela Barat durante a madrugada. E os principais pontos da invoice não foram apresentados de forma incorreta. Você disse que a proforma Invoice é uma espécie de rascunho e que está sujeita às correções. Diversas e números sem limite de correções. Chegou a ser apresentada a comercial Invoice? Não. Não chegou a esse ponto? Não, porque a comercial Invoice só é emitida a hora que a carga vai sair de lá. Porque esse documento... Após a aprovação? Após a aprovação. Tem que ser antes da aprovação da Anvisa ou não? Não, não precisa. Só após a aprovação? Sim. Lhe pergunto, por que você acha que o senhor Luiz Ricardo Miranda fez acusações contra a empresa colocando esse contrato como suspeito? Eu não sei. Eu não sei. Eu não faço a menor ideia. Como que era a relação da empresa com esse funcionário? Bom, nos outros processos de importação, o Luiz nunca foi muito ativo. A nossa tratativa sempre foi direcionada ao William e às outras pessoas do departamento. Eu conhecia o Luiz, sim. Já tive reuniões com eles, mas nada nem muito próximo, nem muito distante, nem muito diferente. Então, eu realmente não sei. Era uma relação normal entre um cliente e um fornecedor. Vossa senhora acompanhou o depoimento, tanto do senhor Luiz Ricardo, quanto do senhor William, aqui nesta CPI? Em parte, senador. Em parte. Do que acompanhou? Do que acompanhou? Onde eles mentiram a CPI? Bom, com provas, nós entregamos aqui que eles mentiram quando eles disseram que levaram a invoice para o presidente da República. E também em relação a quando eles receberam, né? Eles dizem que receberam essa invoice no link do Dropbox no dia 18, o que não é verdade. E o laudo, a perícia que vai sair, a perícia oficial, atestará essa informação? Atestará essa informação. Mais uma vez. Atestará mais uma vez. Nada. Lhe pergunto objetivamente, quanto a empresa precisa ou a Barat recebeu desse governo, do governo Bolsonaro, nesse contrato? Nada. Não, não, peraí. A oposição disse aqui que esse é o maior esquema de corrupção do governo Bolsonaro. Eu vou lhe fazer a pergunta de novo. Quanto o governo, o Ministério da Saúde, pagou nesse contrato da Covaxin, o governo Bolsonaro? Nada. Mas empenhou 1 bilhão e 600 milhões de reais e não pagou, intercebeu e denominou. A oposição começou a falar porque ela se incomoda quando vê que, assim, a narrativa começa a cair por terra. Veja, a oposição, essa que fala e faz acusações sem provas, ela não encontra provas, aí fabrica. Porque aqui é o seguinte, inventaram agora narrativas como provas. Eu nunca vi dizer, se narrativas servirem como prova em processo, tomara que o Ministério Público não pegue como referência o que está acontecendo aqui nessa CPI.